Olá! Você que já terminou o ensino médio e está se preparando para o Enem, temos uma novidade para você. Nos dias 7 e 8 de agosto, teremos o nosso primeiro simulado Enem. Nele, você poderá ter a oportunidade de medir o seu progresso, averiguar quais são os seus pontos fortes e verificar quais as áreas que precisam de mais atenção. Acesse a plataforma do Sistema Farias Brito e venha junto conosco garantir o seu futuro.